Meu estômago é de fé! Ha! O oponente com sede? Se engolir tudo mais rápido que eu, você leva a vitória! Quanta prata você está querendo perder? Uma aposta... alta. Uma bolada! Entorne o caneco! O próprio Thor não deveria mais queira! Já vai vir sá aftur e frjómini ver a mátum. Sjál! 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 É sério! Tchau, tchau... An ngo? Agora eu entendi Agora eu entendi O que é que é pra fazer? E outra mão Vamos virar canecos? Se beber mais rápido que eu Você leva o prêmio Vamo pinguço Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fascinante. Eu encaro qualquer um. Ih, ficou bêba. Muito bêba.